Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal doce realidade para quem me conhece sou o Natan, sou de Ribeiro Apílio de São Paulo minha mãe tem uma coleção como nós fazemos aqui em casa né uma coleção da linha Data Power é a linha floral né a linha floral ela é linha de mantimentos Data Power como existe a linha também preto e branco essa linha tem vários tipos de potes com vários tamanhos e capacidades para você colocar seus mantimentos e hoje eu vou falar da linha completa dos potes de tamanho de 1 litro e 100 que são 12 no total 3 6 9 12 são eu vou mostrar um a um e eu vou fazer o vídeo também de 1 litro 700 completo de 2 e 400 ainda não possuímos a linha completa e os pequenininhos de 500 ml também e os potinhos temperos também ainda não então é uma linha muito grande é igual falo para vocês o tampoé não é um produto barato mas tem uma qualidade muito impecável é uma estampa que você não vai ela não vai sair eu posso fazer assim com o dedo eles não vão sair tem aqui de mais de dois anos para vocês terem uma ideia tá todos são muito de boa qualidade mesmo então essa aqui é a minha completa de 1 litro e 100 vamos começar um a um então esse aqui é o de amido de milho a estampa do amido de milho é nada mais que uma estampa que tem coelhos biscoitos e de flores e colheres de amido e algumas borboletas da composição capacidade 1 litro e 100 tampa na cor amarela tá amido de milho a capacidade 1 litro e 100 em peso 500 gramas de amido meio quilo de amido cabe nele capacidade total porque o amigo ele é leve para quem não sabe me dá muito levinho então meio quilo para mim que trabalha com doce faço receitas é uma capacidade ótima de o sal sal também um um litro e 100 cabe um quilo de sal peixe espada gaivotas sal rosa pedrinhas de sal colheres de sal algas marinhas tá e algumas flores azuis e na frente o nome sal sal né e a tampa na cor azul né e a tampa na cor azul também 1 litro e 100 de capacidade próximo de 1 litro e 100 sal grosso águas vivas conchas marinhas peixes algas e as pedras de sal em gerais tanto sal rosa como sal branco e o nome sal grosso aqui na frente também capacidade de um quilo de sal grosso tampa azul claro e essa aqui é a chá pássaros borboletas camomilas ervas em gerais tá aqui aqui vocês podem ver são várias ervas e ela é na cor preta porque o chá mate por exemplo ele conservará muito bem né tampa na cor verde cabe 250 gramas de chamate daquele que você compra de mercado que esse aqui ó aquele chá é o chamate original mas você pode pôr também um chá de camomila por exemplo ou qualquer outro chá seco da sua preferência chá e esse aqui é o batata palha tem as batatas palhas palitos algumas florzinhas pés de batatas pássaros sariemas tá toda a sua volta tampa mesmo esquema de 1 litro e 100 de capacidade ótimo tamanho para uma residência tá tampa na cor vermelha capacidade 215 gramas de batata aquele pacote de 200 gramas cabe aqui perfeitamente farinha de rosca estampa com trigos colheres tigelas de farinha porcos espinhos tá em toda a sua volta ele é assim e algumas borboletas também farinha de rosca na cor vinho a tampa tem a farinha de rosca aqui ó né e você pode colocar até um quilo e não perdão 500 gramas de farinha de rosca também para uma casa o tamanho ideal que é um item que não se consome tanto então para quem não faz muita coisa beleza é ideal esse tamanho aqui hora que ele é muito bonita e a tampa dele é bem legal ó a tampa vinho e esse é o aveia aveia você consegue colocar capacidade total de 500 gramas de aveia tampa roxa estampa tem colheres com aveia flores e esquilos tá lembrando que a linha floral é fauna e flora brasileira e na verdade fauna e flora perdão não é brasileira pode ser de fora também porque o esquilo tem no brasil também aqui na minha cidade tem esquilo certo aveia meio quilo de aveia eu vou mostrar para vocês a aveia ó são todas abastecidas tá aqui é a aveia em flocos que aliás a aveia em flocos é bom que a minha mãe gosta de fazer mingau pode fazer também é vitaminas uma linha muito bonita pode ser que vai casar eu sei que o casal que quer começar arrumar o armário organizar por exemplo é interessante você que tá montando sua cozinha aí é organização e beleza né isso traz também não só a aparência do produto como a funcionalidade tampas herméticas estanque elas fazem com que o seu produto não vem estragar certo essa é canjica canjica tem milhos pássaros também algumas borboletas borboletas alguns paus de canela algumas alguns amendoins os próprios grãos da canjica né como vocês podem ver aí no vídeo e ela tem o nome canjica aqui na frente e também na tampa na cor amarelo tá cabe um quilo de canjica dois pacotinhos de 500 gramas tranquilamente meio quilo da metade dele no quilo você enche ele para o completo e essa tampa caixa de um litro e 100 também um litro e 100 como todas as demais essa é a amendoim tá amendoim amendoim você tem pés de amendoim raposas pode vir ter raposas e tem também flores amarelas que são do pé de amendoim e amendoim de gerais tanto na casa como somos né e vem o nome amendoim aqui na frente e também um litro de 100 capacidade meio quilo de amendoim eu coloco amendoim sem pele e sem sal para fazer receitas que eu uso bastante para mim um pote de meio quilo tá ótimo tá essa é a amendoim essa é a polvilho você consegue colocar um quilo de pouco é se eu não me engano 700 gramas de metro 500 gramas de polvilho eu não lembro polvilho tem arara azul com branco mandiocas porque o polvilho vem da mandioca algumas coisas referentes ao polvilho aí algumas colheres que eu da volta dela gente ali a floral ele é caro assim para investir mas olha a qualidade e outra isso aqui não sai tá lógico você não vai vir com o bom brilho aqui uma esponja vai estar mas olha não sei a toa mas tampa aqui é um desenho bem de qualidade tá não sai tampa na cor amarelo amarelo no meu mostarda esse é o polvilho tá polvilho também é de um litro e 100 de capacidade a próxima farofa você colocar meio quilo de farofa aquele pacote de brilho que certo folhas da mandioqueira mandiocas algumas cebolas pássaros bem tive milhos algumas espigas e alguns raminhos do trigo também farofa capacidade do farofa 500 gramas como disse também faz parte da linha dos potes de um litro sem tampa nesse tom amarelo gema tá aqui pra vocês farofa o último milho para pipoca tem os pintinhos flores roxas milhos e os próprios grãos de milho para pipoca aí né milho para pipoca um litro e 100 cabe um quilo de pipoca 10 pacote de 500 gramas daqueles da ioc você pode colocar aqui tranquilo mostrar pra vocês que meu tá até cheio ó de grãos milho de milho para pipoca para fechar todas tem um segredo né muito importante você nunca vem vai fechando apurrando você vem com o dedo deslizando e você tira todo o ar você consegue conservar por muito tempo o seu produto então a última milho para pipoca na cor amarelo também e esse foi o vídeo para vocês da linha floral dos potes 1 litro e 100 completo para vocês não esquece deixar o like breve sairá o vídeo dos de 1 litro 700 também para vocês verem todos os tipos de produtos que tem então deixa o like compartilhe se inscreva nosso canal que logo terá o vídeo completo de todos também todos completos 100 por cento que é uma linha muito grande por sinal então deixa o like se inscreva no doce realidade